É o elíquido de uma igreja Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Esse é o DJ KS, porra A base foi liberada, já dei o convoque nela De quatro que ela rebola e o bonde encrava nela Bem, 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 bem A arte de deseja Ele encosta a buceta DJ tá tocando e vai te botar pra encostar Pois não faz o que as mulheres querem, é o DJ que é prostituto Ei, 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 esse é o DJ que caece o porro A base foi liberada, já dei o convoque nela De quatro que ela rebola e o bonde entrava nela Vem, 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 moleque tu se envolve A de 15 também foge, a de 16 já foge Pra mulher que tá solteira, o bonde te dá sacona A de 15 também foge, a de 16 já foge A de 15 também foge, a de 16 já foge DJ tá tocando e vai te botar pra encostar As contas, contas, contas quase porra Pelotas, contas, contas, contas com o barco O ô todo vai encostar As contas, contas, conta, contas, contas com o barco Pelotas, contas, contas, contas com o barco O ô todo vai encostar ender o semão classe A Pinto Respita, véi Pinto Respita, véi A CIDADE NO BRASIL